Caio, caio, balão Caio, caio, balão Aqui não cai não, não cai não, não cai não Eu aqui não caio não Caio, caio, balão, caio, balão Na rua do sabão Não vou lá, não vou lá, não vou lá Tenho medo de apanhar Caio, caio, balão, caio, balão Aqui não cai não, não cai não, não cai não Eu aqui não caio não Caio, caio, balão, caio, balão Na rua do sabão Não vou lá, não vou lá, não vou lá Tenho medo de apanhar Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.